Mãe tem que cuidar de você não é, sabe? A saúde eu quero isso, não é igual. Tudo? Que eu possa... Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço 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 Obrigado. Obrigado. E aí que é a sua? Você acha bom? Muito bom. Um beijo no Facebook. E se ele não aparecer não, se botar de lado ele é muito fino. Sorrisinho? Ele é muito fino, me respeito. Você pode até gargalhar. Você pode até gargalhar. O que é isso? É dois fotógrafos. Não, tá estragando o vídeo e só pode filmar de lado, pelo amor de Deus. Vai. Vai. Bonitão. Bonitão. Tua cara tá muito assim. Assim? Não, tá muito assim. Assim? Assim, aqui que olha pra frente. Aqui. Aí, sorria. Agora sim. Pronto. Pera aí. Ótimo, ótimo. Eu quero ver. Obrigado, viu? Se eu filmar direito não, mas deu certo. Ei. Oh. Ei. Nada. É, mas é pra mim mesmo. É. Eu acordei agora pra ir pro momento tal midim, que é o momento de oração, logo cedo. Tchau. 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 Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é, e é, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao rei do rei, és tudo para mim, e eu te adorarei. Amém. O meu pecado, do mesmo jeito que ele perdoa o seu pecado, ele nos convida a sermos discípulos dele. Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou, trabalhou. ...de Deus, que fazemos parte de um edifício criado por Deus. Logo, a igreja, ela não é o CNPJ, a igreja são homens e mulheres transformados para a glória do Senhor Jesus. Muitas águas nunca levarão o amor, e você sente por mim, eu sei, que tudo vai se cumprir. Tá escuro. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu confio que esse amor tem poder pra curadores. Eu confio que esse amor tem poder pra curadores. Curadores. No meio, ó, 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 ó abra-se o mar e eu passarei voando e dançando em sua presença. Teiro, ó, 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 ó abra-se o mar e eu passarei voando e dançando em sua presença. Teu nome, meu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Meu santo nome Ele está olhando Gravando Abra a minha vida Ele compreende A sua inspiração Espírito, Espírito Que nasce como um fogo Ele compreende Pentecostes E eu te me dou E eu vivo Mesmo que não importa Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Teu adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Oi! Eu sei que vou Eu não posso caminhar sozinho Vem, Senhor, me toma pela mão Aí como é que é? Nessa hora agora é difícil Os homens e as mulheres Os homens ficam cantando E as mulheres ficam Ó, as meninas vão cantar Certo? Aleluia, Deus, a ajumió no Senhor, aleluia, tudo ensaiado? Ader um amigo, aleluia, tudo ensaiado! Porque essa música é cantada em tribos indígenas. Sabe como é que as tribos indígenas cantam essa música? Eles cantam dançando. Alegrar o Senhor, alegrar o Senhor. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. O Gabriel, ele vai buscar uma pessoa aí, tá certo? E vai trazer pra cá. E depois, aí essa pessoa fica aqui, o Gabriel volta e pega o outro. E vai ficando, ele vai pegando, vai buscando e vai deixando aqui, tá? Já o irmão Canidé não. O irmão Canidé vai buscar uma pessoa e essa pessoa busca outra, e essa pessoa busca outra e o irmão Canidé não vai parar de buscar. E quem, tipo assim, o Matheus pega o Canidé e pegou o Matheus. Aí o Matheus vem e pega a Fran, depois o Jalos. Vai pegando, tá? Viu? Eles vão pegando. E quem for, quem for pego, vai pegando o outro. E vai trazendo pra cá, tá bom? Não, tem que ser de um. Você vai um incrível de multiplicação. Tá? Então eu quero orar pra que Deus faça em vocês, discipuladores e multiplicadores. Amém, gente? Vamos fazer um círculo agora. Todo mundo aqui, vamos dar as mãos. E vamos pedir. Eu quero orar pra que Deus te faça um multiplicador. Vamos fazer um, dar um medo aqui, dar um susto aí, então. O que é que eu quero orar? Todos, gente, Ferrari Black, quando você ver que chegar é esse daí. Você vai ouvir. Ferrari Black. Ainda não sei, não. Tem um paquinho. Não sei. Tchau, tchau.